Bill Gates deu R cifrão 9,5 bi em ações para Melinda no dia do divórcio, o agora ex-casal estava junto desde 1994 e anunciaram a separação na última segunda-feira. 3. Bill Gates e Melinda Friend Gates anunciaram a separação após 27 anos juntos na última segunda-feira. 3. Segundo o portal norte-americano TMZ, o magnata transferiu 1,8 bilhões de dólares, 9,5 bilhões de reais, para a ex-mulher no dia em que confirmaram o divórcio. A revelação é um sinal que eles já estavam discutindo a divisão de bens antes mesmo do anuncio. A Cascade Investment, empresa de investimentos privados de Gates, transferiu para Melinda mais de 14 milhões de ações da Canadian National Railway e mais de 2,9 milhões da Autonation, de acordo com os documentos obtidos pela TMZ. Baseado no preço de mercado desta quarta-feira, 5, as ações valem em torno de 1,8 bilhões de dólares. Os papéis do divórcio, solicitados por Melinda, não vêm com cláusula pré-nupcial. A informação da separação foi dada pelo próprio Bill Gates, na última segunda-feira, 3, nas redes sociais. A Cascade Investment, 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 a Cascade Investment